Olá, gente! Eu vou dar uma super dica agora pra você que quer desinchar pés e pernas. Então é o seguinte, né? Infelizmente, né? Há cerca de... É, até 20 dias atrás eu ainda estava indas e vindas com o hospital. Um mês atrás, mais ou menos, idas e vindas ao hospital com a minha filha, né? Bom, ela estava com gravidez de alto risco e eu tive que ir pro interior. Até parei de fazer alguns vídeos, né? Se vocês que me acompanham devem ter percebido. Eu estava postando mais sobre fraldas e chá de bebês, que era justamente enquanto eu estava lá e eu estava fazendo mais esse tipo de coisa. Então os vídeos de doença, por exemplo, de doenças eu tinha parado. Agora eu estou retornando, mas com certas experiências que eu fui obrigada a adquirir lá, tá? Então essa de desinchar pés e pernas foi uma delas. Então a minha filha ficou internada, né? E ela estava com pressão alta e inchou toda, o corpo inteiro. E quando ela ficou no hospital, ela estabilizou a pressão, só que ela estava preocupada. Ai mãe, essas pernas, né? Ela falava, essas pernas e pés que não desincham. E eu falei, ah, e será que uma massagem não resolve? Então, ela falou, ah, mas não tem nada aqui pra eu poder fazer massagem. Eu falei, ah, mesmo porque você está grávida, então certos cremes e óleos não podem, né? Porque tem química, não pode realmente fazer. Ah, bom, eu falei pra ela, a única coisa que eu tenho aqui na bolsa é limão. Eu levo limão pra tudo quanto é canto. Eu falei, então vamos usar o limão e ver o que que dá, né? Então eu cortei um limão, pus meio copo de água lá, espremi, né? Na água e massageei, né? Pés e pernas. E fui embora. Fiquei com ela até as nove da noite e fui embora porque dia seguinte eu tinha que colocar cedo a minha pequena, né? Na perua pra ir pra escola e depois eu voltava pro hospital. Aí dia seguinte eu fui lá e ela falou assim, mãe, você não acredita, desinchou. Eu falei, desinchou? Ele falou, é, né? Quando o médico chegou eu falei pra ele, ah, a única preocupação que eu tô agora, né? Já que estabilizou a pressão, é meus pés e pernas que continuam inchados. E na hora que ele levantou já tava tudo desinchado. Então realmente foi o limão. Aí o que que eu fiz? Continuei fazendo, né? Porque ela ficava muito tempo deitada pra que não inchasse mais. Então pés e pernas desincham realmente com limão e água. E não vai fazer mal algum, tá? Porque a pessoa tá grávida. A única questão foi assim, que por coincidência depois ela foi transferida pro outro quarto e a moça do lado, né? Ela falou que já tinha feito um curso de massagem e tal. Então que tem um ponto atrás aqui do tornozeiro que não pode fazer que é abortivo. Ela falou assim, não é que vai abortar, mas não é muito bom fazer. Então eu fiz, mas aqui atrás, aqui ó, não sei se dá pra ver essa partezinha. Ela falou que é bom que não apertar muito, tá? Então o resto dos pés vocês fazem, mas nessa parte não aperta muito. Segundo ela é abortivo pra quem tá grávida. Eu realmente não sei porque eu não fiz curso de massagista. Só massageei e realmente deu certo. Então mas evita, se tiver algum ponto aí é melhor evitar. Faz um pouquinho, faz nos pés e nas pernas, mas deixa essa parte de lado. Se você estiver grávida. Se não, pode fazer normalmente ou então pesquise aí mais sobre massagem. Mas o que funcionou pra minha filha foi isso. Então em seguida, né, vocês vão ver o vídeo eu cortando limão realmente no hospital e fazendo massagem nela. Tá bom? Então continue assistindo. Um beijo e megaras pra vocês. Tchau, tchau. Aqui gente, a minha filha está internada, né? Fala aí, tá cuidando do bebê. Como ela tava com os peizinhos muito inchados, eu tô fazendo todo dia. Tava, né? Já desenchou. É massagem com limão. Mas, Stephanie... Aqui eu tenho limão. Acabei de espremer. Vou pôr um pouco de água e fazer a massagem. Vou pôr um pouco de água e fazer a massagem. Foi isso que desenchou. Mas as pernas dela estavam com a pressão muito alta. Vou massagear agora com água e limão. Eu tô usando aqui o limão vinagre. O que eu fiz pra ela lá, eu conheço a raiva, ela falou pra mim. E a filha dela tem uma casuna lá no agudo. No agudo? No agudo? E vai perder, vai perder, vai acompanhar o seu corpo. Porque a mãe vem baixo, a perna quer que tá. É. Cheirá lá aqui, pai. É isso. Não, tá bom. Não, tá bom. Obrigado.